Fazemos parte de uma história que luta por educação Fazemos parte da vitória baseada no amor cristão A água se transforma em vinho e a tábua virou cimento Foi o início de um novo caminho, foi o início do renascimento Foi o início de um novo caminho, foi o início do renascimento Centro Educacional Estela Mares, a década que foi fundada Desde sempre tem me orgulhado e por ti estou apaixonado Centro Educacional Estela Mares, a década que foi fundada Desde sempre tem me orgulhado e por ti estou apaixonado A vinda dos claritianos, temos novas esperanças Passaram-se anos e anos, mudando a vida das crianças Hoje ainda fazemos essa história, difundindo sua missão Honrando suas memórias, demonstrando sua visão Centro Educacional Estela Mares, a década que foi fundada Desde sempre tem me orgulhado e por ti estou apaixonado Centro Educacional Estela Mares, a década que foi fundada Desde sempre tem me orgulhado e por ti estou apaixonado